Minha mãe era muito católica, nasci no 31 de julho. Naquela época, você dava aos filhos o nome do calendário. Inácio Royola, prepara para mim, por favor. Aí, meus irmãos são Francisco de Assis, Luiz Gonzaga, José Maria e João Bosco. Então, uma sagrada família. E quando ela falou que meu pai era contador, ela acertou duplamente. Que meu pai era realmente contador, formado em contabilidade. E ela trabalhava na contabilidade da Estrada de Ferro, Araraquara. Ao mesmo tempo, era um homem que gostava muito de ler e gostava de escrever. Obrigado. E escreveu alguns contos publicados no jornal O Imparcial, lá em Araraquara. Anos mais tarde, eu comecei minha carreira no Imparcial como crítico de cinema. Eu, filho de um ferroviário, quase um operário, pobre, não pobre, mas remediado, gostava de cinema e não podia ir ao cinema sempre. Eu ia uma vez por semana. Até que eu descobri que o crítico de cinema não pagava cinema. Porque, conversando com alguém do jornal, a cidade era pequena, e o cara disse, o Graciano, dono do cinema, dá uma permanente. E o crítico pode entrar com essa permanente. Fui no jornal e disse, tem um crítico? Se não, nunca teve crítico na cidade. Eu falei, vai ter. Eu lia cinema, adorava cinema, lia todas as críticas. Eu me formei lendo Paulo Emílio Salles Gomes, o Almeida Salles, o Muniz Viana, do Rio de Janeiro, o Alex Viani, que fez depois cinema, o Van Jaffa, enfim. E aí, um dia, eu arrisquei e fiz uma crítica, levei e o jornal publicou. E aí, fez uma segunda, o jornal publicou, na terceira, eu falei, eu sou crítico? É, me dá permanente. Passei aí ao cinema todas as lojas. Meu primeiro sonho foi ser roteirista de cinema. Meu segundo foi ser diretor de cinema. Nunca fui nenhum, nem outro. Muito por preguiça, porque é uma coisa chata. Tem que escrever o roteiro, tem que escolher os atores, tem que buscar o dinheiro. E eu nunca fui disso. E aí, por preguiça, acabei escrevendo livros. É mais fácil escrever um livro de 500 páginas. E eu sento, eu comigo, é o que vem da minha cabeça e vai embora. Já tinha escrito três livros, quando, em abril de 1964, veio o golpe militar. A última hora onde eu trabalhava, era um jornal criado por Samuel Weiner, em acordo com o Getúlio Vargas, para defender trabalhadores e para fazer, assim, uma espécie de vanguarda do PTB. O Getúlio tinha, contra ele, toda a grande imprensa. Globo, Estado, Folha. E não tinha ninguém que o defendesse. E aí o Samuel, que era um jornalista, disse, vamos fazer um jornal. E aí fez a última hora. Que começou como um jornal muito moderno. Ele revolucionou tudo na época, no início dos anos 50. Porque os jornais, na época, a primeira página, era apenas notícia, texto, 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 texto. E aí entra nas bancas, a última hora não tinha assinantes, um jornal que era o quê na primeira página? Fotografias. Uma foto, um título e uma chamada para a matéria que ia para dentro. E esse jornal explodiu em vendas. E explodiu como interesse, porque, inclusive, era muito moderno. De repente, modificou a grafia dos jornais. E depois dele veio o Jornal do Brasil, que era um jornal antigo também e que modificou graficamente. Então, no fundo, a última hora foi um dos primeiros a provocar uma revolução dentro da imprensa, do ponto de vista design. E era uma delícia trabalhar naquele jornal. Nós todos éramos muito jovens. Eu cheguei com 21 anos e entrei logo no jornal, por sorte. A última hora, nos anos 60 e 64, defendia quem? Jango Goulart. E quem é que os militares queriam derrubar? Jango Goulart. Quando veio 31 de março, nós estávamos na redação e acompanhamos todo o movimento do general Mourão, que saiu de Juiz de Fora e foi em direção ao Rio de Janeiro para conquistar o poder. E derrubar o Jango. O Jango estava em Brasília. Durante todo o dia 31 de março, na redação, nós ficamos esperando se o general Amaril Cruel, que era o chefe do segundo exército aqui em São Paulo, ia aderir ou não ao golpe militar. E ele só aderiu na madrugada. Então, no dia seguinte, os militares estavam instalados. Fomos para a última hora trabalhar normalmente com uma certa apreensão. E tivemos uma notícia de que o CCC, Comando de Casas aos Comunistas, estava saindo do Mackenzie, armado em direção à última hora, para empastelar, que era um termo que usava com jornal, que era destruir, eram os black blocs da época. E é evidente que nós ficamos preocupados, baixamos todas as janelas, as portas de aço do jornal, ficou apenas uma aberturinha, e ficamos esperando o CCC. E as pessoas dizendo, vamos embora, não vamos embora, o que a gente faz? E resolvemos ficar. Claro que com medo. Mas aquele jornal era a nossa paixão, a gente trabalhava nele, a gente gostava dele, vamos ver o que vai acontecer. Foi um dos momentos tensos da minha vida. E aí, num detritinho, mandamos um cara para a rua para acompanhar a vinda do CCC. Claro que não tinha celular, ele passava de orelhão para orelhão e ia ligando para a coisa. Aí, uma hora ele disse assim, chegou aqui em frente ao MAP, em frente ao municipal, o CCC desviou e foi para o outro inimigo, que era a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E aí, a última hora, se livrou do que não sei o que seria. No entanto, cinco da tarde, chegou um batalhão de choque da Força Pública, hoje, BM, entrou quebrando máquinas, quebrando teletipos, quebrando coisas, quebrando telefones, prendendo algumas pessoas e fechando o jornal. Saímos, desaparecemos e todos voltávamos do outro lado da calçada nos dias seguintes até que, um dia, 15 dias depois, vimos que o jornal estava reaberto. O jornal reaberto, faltava um monte de gente na redação. Uns tinham sido presos, outros desapareceram convenientemente, enfim. E aí, o jornal retomou a sua atividade. Claro que não tinha um anúncio, porque ninguém, nenhuma empresa, nenhuma fábrica, nenhuma loja, nada, queria anunciar no jornal, que era tido como comunista, subversivo.